E aí Tchê, beleza? Mais um videozinho aí pra vocês. Hoje eu vou compartilhar esse projetinho aqui, tá? Que eu mesmo elaborei e confeccionei, tá? O que que é essa ferramenta aqui? Tenta filmar ela inteira aí. Isso aqui é um andame de janela. Isso mesmo, galera. O pessoal aí que estava muito ar-condicionado pela janela aí nos prédios, né? Eu elaborei ela, eu testei, eu já trabalhei com ela, funciona, tá? Tem algumas coisas, alguns upgrades aí pra mim fazer nela, né? Mas Tchê é uma ferramenta que ficou, funcionou bem comigo, tá? E assim, ó, eu vou mostrar pra vocês a medida do metalon que eu usei, as medidas de como fazer, entendeu? Aí, a única coisa que vocês vão ter que ter aí pra fabricar isso aqui é uma lixadeira, uma máquina de solda, tá? Um eletrodo aí de 1,5 ou 2,5, dependendo da tua máquina de solda. Esquadro, tá? Outro detalhe importante, quando for fazer essas soldas aqui, essas uniões aqui, ó, tem que ser um chão totalmente plano, ou uma bancada totalmente plano, pra quando vocês colocarem o esquadro ela não ficar torta, tá? Mas isso não tem mistério, eu fiz lá na minha garagem, lá, não deu erro nenhum, tá? E vai um pouco da criatividade de vocês. Não é difícil fazer, tá? Vou passar, vou botar de bandeja pra vocês as medidas, tá? Você só tem que ter um papel, uma caneta aí, beleza? E vamos lá então, vamos lá pra não ficar muito bom com esse vídeo, chega mais perto aí. Eu vou pegar aqui. Tá, galera, é o seguinte. A maior parte do, 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 desse andame de janela, é, deixa eu focar aqui, é esse metalon aqui, ó, de 3 por 3, tá? Ele tem 3 por 3. Então, eu vou passar todas essas medidas desse, desse metalon maior, tá? Esse aqui vocês vão comprar aí, num, num, nas casas aí, que vendem material pra serralheiro, tá? É, então vão anotando aí. Primeiro que vocês vão precisar aí, ó, um metalon de 3 por 3, tá? Com uma espessura um pouco forte, tá? Não, não sei dizer qual é essa espessura aqui, porque eu não sou serralheiro. Mas, é, o local que vocês forem comprar, eles vão te auxiliar, porque eles me auxiliaram também, né? Então aí, Henrique, vai dando uma focada, que eu vou medindo. Vamos começar por esse pedaço maior aqui, ó. Esse pedaço maior aqui, que seria a coluna dele, eu vou medir ele aqui, ó. Vocês vão precisar de dois pedaços de 1,30. Anota aí. Dois pedaços de metalon 3 por 3, 1,30. Mais dois pedaços desse mesmo metalon de 40. E mais dois pedaços desse metalon de 65 centímetros. Beleza. Esse é todo o quadro aqui, tá? Então, eu fiz a escada, pra poder subir, pra trabalhar. Eu fiz com o mesmo metalon, pra ficar bem reforçado mesmo. Então, vamos lá. Vocês vão precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metalon de 32 centímetros. Beleza? Então, tá. Agora, vocês viram que não é difícil, né? Você só tem que anotar, beleza? Vocês vão precisar dessas barras chatas aqui de ferro, pra fazer um reforço, tá? Também vão precisar de um pedaço de cantoneira aqui. Um, vem por aqui. Aqui, esse pedaço aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô com a mão, é uma cantoneira. Certo? Uma cantoneira. Beleza? Vou passar pra vocês a medida da base. Ó, vocês vão precisar de mais dois pedaços de 3 por 3, de 55 centímetros. 1, 2. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer com o mesmo metalon daqui. Mas eu fiz um pouquinho mais fino aqui, aquela que eu tinha de material. Eu fiz de 2, de 2 por 2 daí. 3 de... 3 de 32 centímetros, que é a mesma medida que esse daqui, né? Só que daí de 2 por 2. Se vocês quiserem fazer esse 3 por 3, também, vocês podem fazer. Essa barra chata aqui, vou passar a medida da cantoneira, tá? Na cantoneira, vocês vão precisar de dois pedaços de 17 centímetros. Dois pedaços de 17 centímetros. Aí, o que que vão fazer? Isso aqui eu tiro fora, eu tiro esses dois parafusos de cada lado aqui, ó. Eu tiro eles, tiro aqui, tiro ali, e tiro ali fora para facilitar no transporte. Isso aqui sai fora. E fica só esse toco da cantoneira aqui. Vocês vão precisar de essas duas rodas aqui, ó. Deixa eu ver qual é a medida dessas rodas aqui. Elas têm 4 polegadas, tá? Ela é rolamentada, ela é para peso mesmo. E claro, eu fiz uma das adaptações aqui. Eu tive que cortar aqui, cortar aqui, até a roda poder ficar dessa forma aqui, entendeu? O que que acontece? Eu uso esse andame de janela para transportar ferramentas também. Então, ele tem duas utilidades. Andame de janela e carrinho muito potente para ferramenta, tá? Deixa eu ver. Beleza. Agora, vocês vão encaixar isso aqui lá na janela, tá? Aqui vocês vão pegar aqui os tragos. Isso aqui vocês podem usar na imaginação de vocês. Eu sempre levo um pedaço de tábua e coloco com dois sargentos cada lado. E tranquilo, consigo trabalhar de boa. Eu coloco um pedaço de tábua bem largo aqui, ó. Com 4 ou 3 sargentos. E eu trabalho bem livre aqui, tá? Pode fazer com parafuso também, tá? Não preciso copiar o mesmo projeto. Vocês podem melhorar ele. Aqui, ó. Cheguei. Essa barra roscada aqui, ó. Aqui, ó. Eu só precisava de dois pedaços de... Aqui ficou um pouco maior, tá? Porque eu fiz esse projeto meio na corrida ano passado. Podem ser duas barras... Dois pedaços de barra roscada de 30 centímetros. Por um quarto. Ela tem um quarto a espessura dela. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei essas chapas redondas aqui. No mesmo lugar que eu comprei o metalon, eu comprei essas chapinhas. Isso aqui, ela vai ser apertada contra a parede. Entendeu? Essa aqui, ela vai ser apertada contra a parede. Aí, aqui na ponta, eu só dei duas portas de 9,16 aqui. Pra mim colocar a parafusadeira. Tá? Tá focando aí? Beleza. Deixa eu ver. Tá. Aí, como é que eu faço? Chega na casa do cliente. Você pode usar ele como carrinho. Você vai chegar na casa do cliente. Beleza. E... Isso aqui... Isso aqui que você recolhe, né? Eu uso a parafusadeira. Espero que tenha pra vocês aqui. Tá focando aí. Tá focando aí. E eu achei mais prático assim. Daí, quando você for chegar ali na parede, quando for colocar num lugar lá, você vai simplesmente dar um aperto com a chave. Dependendo da força da sua parafusadeira. Eu sempre dou um torquezinho na chave. Beleza. Pra não ficar muito longo o vídeo. Vocês vão chegar na casa do cliente. Vocês vão... Peraí. Afastei um pouco aí. Aí. Vocês vão chegar na casa do cliente. Beleza. Antes de vocês chegar com o andai de janela e encaixar na janela, vocês vão pegar em cima da janela, vão levar um cobertor velho. Se não colocar aquele cobertor velho. Aí vocês vão encaixar o andai de janela na janela. Esse lado aqui fica pro lado de dentro. Vão pegar mais dois pedacinhos de tábuas, junto com o cobertor, pra não arranhar a parede do cliente. Colocou o cobertor, encaixou o andai de janela. Um segura com a tua abinha. Ou como ele vai estar parado, tu vai segurar a tábua aqui. Vai pegar a tua parafusadeira, tá? E vai apertar. Vai apertar até onde der a medida da parede. Aqui no outro. Pra vocês verem como ficou muito claro. Claro que vai ter que ser de acordo com a medida da parede, tá? Mas só tô mostrando pra vocês, na prática, como que pode fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar uma rodinha que eu tenho ali, que faltou terminar ele. Dá uma pausa aí. Olha isso. E aí, Tchê? Ó, seguinte. Eu comprei essa roda aqui, ó. Tá? Ela é a mesma medida daquela dali. E ela é rolamentada também. Aí o que eu vou fazer aqui, ó. Vou focar aí. Essa roda aqui, ó. Eu vou soldar aqui na ponta desse metaló. Ó. Então, ele vai ficar um carrinho de três rodas. Ó. Eu vou soldar ele aqui, ó. Vai ficar um carrinho de três rodas. É... Por esse motivo... Que eu botei esse metaló um pouquinho mais fino. Um centímetro mais fino, né? Então... Por isso que... Vai facilitar. Essa mesma roda aqui. Essa roda aqui eu comprei depois, em outro lugar. Tá? Mas essa mesma roda aqui com essa chafinha assim, ó. Vocês podem comprar e colocar aqui. Não tem problema também. Só que ela tem que ser fixa. Essa aqui ela é móvel. Por isso que eu comprei essa articulável. Pra quando eu for levar ferramenta, ar-condicionado, seja qualquer coisa que for. Eu vou direcionar o carrinho, ó. E... Ó. Não faço força. Consigo dirigir ele. Bem de boa. Então, pessoal. Acho que é isso aí que eu tinha pra... Eu tinha pra passar pra vocês aí. É... Uma das... Uma coisa que tá... Uma das coisas que tá faltando terminar. É... Eu vou soldar uns reforços aqui. Outros reforços aqui. Talvez... Aqui eu não posso soldar reforço. Porque aqui vai encaixado na janela. Só pra vocês terem ideia, ó. Eu fiz esse espaço de parede aqui, ó. Com 40 centímetros. 40 centímetros. Mas todas as medidas que eu passei pra vocês. Tá? Todas... Ó. Todas as medidas que eu passei pra vocês. Vai fechar os 40 aqui de parede. Então... Se quiser, pode fazer isso aqui extensível. Mas eu não garanto. Eu não sei se vai ficar bom. Então eu acredito que seja isso. Outra coisa. Soldem. Soldem muito bem. A solda ela tem que ficar boa. Tá? Sempre limpa. Lixa. Antes de começar a solda. Não tentem ferrujar... Soldar material enferrujado, tá? Comprem material novo. E... Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que que eu gastei de material aqui. Beleza? Qualquer dúvida eu vou deixar meu WhatsApp. Se vocês quiserem as medidas por escrito. A gente pode se ajudar. Mas eu passei todas as medidas que foram feitas nele. Não tem mistério. Duas barras de 65. Duas barras de 39 centímetros. Duas barras de 1,30. Essas aqui, tudo de 3 centímetros por 3 centímetros, tá? E... Uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De 32 centímetros. E o resto que eu escolhi pra vocês é só botar o vídeo. A barra roscada. O senhor não tem mistério. É muito tranquilo de fazer ele, de fabricar ele. Só tem que ter um pouquinho de tempo, paciência. Fazer uma solda boa, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí mostrando como fazer uma solda boa aí, eu posso fazer também. Não tem problema, tá? Agora a pergunta é quem não quer calar, né? Esse... Esse adem de janela, eu vi um projeto parecido. E o... O pessoal tava vendendo por 1.490 reais. Não tô dizendo que é caro, tá? Também não tô dizendo que é barato. Mas é... Cada um tem seu valor. Eu até acho um preço justo pra quem tem pra pagar, né? Aqui, ano passado, eu não gastei mais que 400 reais em material, em solda, gasolina, pra comprar e correr de atrasse, tá? Isso vai variar de estado pra estado aí, beleza? E a princípio é isso aí. Ah, Tchê! Então, assim ó. Se inscreva no nosso canal, tá? Deixa um joinha aí, dá uma força, compartilha. A gente tá tentando se ajudar aí. Eu tô tentando ajudar quem eu posso. Tá? Eu conto com a ajuda de vocês aí pra nós dar uma fortalecida no canal. Henrique, dá uma focada aqui na bancada. Não reparem a bagunça da bancada aqui, ó. Mas é... Daqui a... Os próximos dias aí vai ter... Vai ter vídeo de eletrônica. Eletrônica de placa de ar-condicionado split. Então, fique ligado aí no canal. Então, a única coisa que eu peço pra vocês aí... É... Isso aí vocês não tão pagando pra ter essas informações aí. A única coisa que eu peço é uma força aí pra apoiar o canal. Se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar. Pra mim continuar ajudando vocês. Eu também preciso da ajuda de vocês. Falou, Tchê. Então, até o próximo vídeo aí. E... Abraço! Tchau, tchau.